Música Fizemos uma reunião aqui com alguns líderes lá do Horizonte, quatro vereadores, com o Major Ademar. O que você acha aqui, o resultado dessa reunião? Foi muito bom, até porque é muito bom conversar, principalmente com as autoridades constituídas na nossa região. E o Major é uma autoridade que nós respeitamos muito, e junto com ele estava o capitão, aonde foi tratado de assuntos referentes às eleições, o clima que está aí no Horizonte, aonde o Major tem uma preocupação muito grande com o que pode acontecer. Através dessa manifestação houve alguns momentos tensos, mas nós colocamos ali o motivo por que aconteceu, e ele nos pedia para que, pedisse que o povo tivesse paciência e fazer algo junto à Justiça Eleitoral, para que pudesse resolver o quanto antes essa questão que está se estendendo muito no município do Novo Horizonte. Nós, como representantes do povo, não poderíamos deixar de atender o pedido do Major, aonde nós vamos estar, sim, se reunindo lá, formando a opção, para vir até o juiz eleitoral, para que tome providência referente à denúncia de compra de voto do Sr. João. E não só isso, como também no TRE, aonde está para ser decidido também em que situação vai ficar, no município do Novo Horizonte, em relação à nova eleição, o que pode acontecer. Nós estamos muito contentes com a posição de toda a autoridade, aonde esteve presente no local, independente do incidente que aconteceu de manhã. No mais, aconteceu tudo bem, e ele está à disposição da nossa população para aquilo que for preciso. E, graças a Deus, tivemos um bom resultado, e não tenho dúvida de que essa manifestação vai fazer com que o juiz, tanto aqui da comarca, como eleitoral, vai tomar providência nesse sentido. E o senhor, junto com os outros três vereadores que estavam aqui, são responsáveis também pela segurança pública de Nova Horizonte? Com certeza, não tenho dúvida disso. Nós temos consciência de que nós colocamos o nosso nome à disposição da população, e, graças a Deus, nós fomos eleitos. E hoje nós temos compromisso, não de só trabalhar, elaborar leis em busca de recursos, mas também de trabalhar pela segurança do nosso povo, até porque, independente de partido, nós somos todos amigos, somos famílias, município pequeno, aonde o que nós pedimos é para que a justiça possa tomar providência, a justiça eleitoral, para que se resolva esse problema, aonde está criando casos pessoais, não só político, mas até mesmo entre família, porque a política, ela é um direito individual de cada cidadão, e nós vemos lá a família que existe um que vota para um grupo, outro que já vota para o outro, e está criando essa divergência até mesmo entre família, o que não pode acontecer no município, principalmente no Nova Horizonte, que tem o nome de Cidade Simpatia. Major, o senhor tomou a iniciativa de convocar aqui algumas pessoas do Nova Horizonte, quatro vereadores, líderes lá do movimento, com relação a essa questão eleitoral lá, e conversar com eles. O que o senhor acha que teve de produtivo nesse encontro? Na verdade, a gente, como policial militar, comandante aqui do Policiamento Vale do Arinhos, diante da manifestação que ocorreu naquele município, nós tivemos a iniciativa de convocá-los, eles prontamente nos atendeu, e a gente discutiu vários aspectos aqui, porque a preocupação nossa é com relação à segurança pública, tanto dos manifestantes, dos funcionários, do prefeito, seja lá quem for. Então a nossa preocupação é que em um determinado momento possa haver um confronto naquele município. A gente vê que os ânimos ainda estão bastante exaltados, em razão do resultado das últimas eleições, do resultado judicial que ocorreu, que venceu o candidato Agenor não tomou posse, e sim o candidato João Antônio. Então a gente vê uma insatisfação grande por parte da população nesse sentido. Do mesmo modo do outro lado, que a gente vê que a qualquer momento, diante desse clima, pode haver aí um confronto, havendo um evento bem maior. Então a Polícia Militar preocupada com isso, reunimos os líderes, os vereadores, expomos aí os aspectos legais, o que pode decorrer em razão dessa manifestação, desse ato deles, e espero que eles tenham entendido, porque a preocupação nossa, como eu já disse, é com relação à segurança. A Polícia Militar não está do lado de A e nem de B, a gente está ali para proteger, para manter a ordem do nosso município, e espero que eles possam estar levando essa informação àquelas pessoas que estavam lá, que têm essa ideia de fazer esse tipo de manifestação. Aguardamos a decisão da Justiça, foi passado para eles, que agora cabe a Justiça estar decidindo aí se a permanência ou não do candidato A ou do candidato B. A Polícia Militar apenas desempenhou a função de presença, garantindo a ordem e a segurança naquele local. O senhor acaba de receber um reforço aí, de onde são os policiais, qual é o reforço que veio, e qual é o período de permanência aqui? É como eu disse, então, naquele município a gente ouve muitas conversas, muitas denúncias, né? Ontem, por exemplo, eu fui informado, oficializado pelo prefeito municipal, de que haveria aí a possibilidade de um número bem maior de pessoas estarem manifestando de forma mais presente naquele local. Então, diante disso, solicitamos ao nosso comando regional em Sinop, e posteriormente ao comandante-geral da polícia, que nos ligou, e nos encaminhou os policiais, votando, do golpe de Cuiabá, para estar reforçando, a gente está para prevenir qualquer ação, qualquer ação hostil aí por ambas as partes, né? Então, a gente já prevendo isso aí, a gente solicitou esse reforço e veio, fomos atendidos. Vamos permanecer na cidade até a gente notar que o clima já está totalmente aí tranquilizado, né? A gente pode ver que a situação está voltando a normal. Mas a preocupação nossa foi isso, né? A gente ouve, eu acho que devido aí os anos estarem exaltados, a gente vê que o terrorismo implantado naquele município, dos dois lados, é grande. E a gente tem essa preocupação de que o pior possa acontecer com uma pessoa inocente, com uma criança, com um trabalhador. Então, a Polícia Militar praticou a função de presença, de ostensividade e garantiu e manteve a ordem naquele local.